Fala aí, sobreviventes! Tudo tranquilo? Hoje vamos falar de um animal muito querido por nós, graças a sua influência na cultura mundial, através de desenhos, longa-metragens e até mesmo tokusatios. Caros sobreviventes, hoje iremos falar sobre... O Esmilodonte! O Esmilodonte, mais conhecido por nós como tigre-dentes de sapi, ou somente dentes de sabre, foi um felino que viveu na época do Pleistoceno, há mais ou menos 2 milhões e meio de anos, até 10 mil anos atrás. Relativamente próximo a nós, já que depois do Pleistoceno, veio o Holoceno, época na qual estamos até hoje. E é interessante pensar que nesta época surgiram os alces, lobos, raposas, camelos, animais que estão até os dias de hoje vivendo em certa abundância em nosso planeta. Ou seja, não seria exagero nenhum o dente de sabre ter sobrevivido até os dias de hoje. Quando eu fizer aquele vídeo que eu prometi sobre as épocas, talvez eu fale sobre isso. Vivendo em todas as Américas, norte, sul e central, o Esmilodonte era um dos maiores predadores da sua época, caçando sozinho ou em grupos. E diferentemente dos grandes felinos dos dias de hoje, como leões e tigres, eles tinham a coragem suficiente para atacar grandes herbívoros, como mamutes e mastodontes. Lembrando que leoas caçam elefantes e até mesmo girafas hoje, mas apenas quando o bando é muito numeroso ou quando a presa está ferida ou é vulnerável de alguma maneira, como um filhote, ou quando o macho ajuda na caçada. Sendo assim, se os dentes de sabre estivessem vivos até hoje, eles é que seriam o rei da selva e não o leão. Bem, agora que conhecemos um pouco sobre este grande felino, vamos ver o que Helena escreveu sobre ele em seu dossiê. O Esmilodonte é um caçador solitário, geralmente encontrado em áreas frias ou pouco arborizadas. As montanhas da ilha são o habitat perfeito e graças a sua pelagem que o mantém seguro a temperaturas baixas. Ainda que suas enormes presas sejam excelentes para matar, as suas garras não devem ser ignoradas e podem ser igualmente mortais. Apesar de serem criaturas solitárias, os Esmilodontes não se opõem a caçar em pequenos grupos. Na verdade, eles precisam fazer isso para abater grandes criaturas como os mamutes. De qualquer maneira, Esmilodontes podem trazer problemas para um Carnotauro ou até mesmo para um Tiranossauro Rex. Por isso, eles não podem ser subestimados. Mesmo que não seja tão rápido quanto os raptores, não há dúvida que o Dentes de Sabe detém um grande poder. Em adição, se bem treinado, o Dentes de Sabe pode ser ensinado a usar suas garras para esfolar carcaças de suas vítimas. Isso pode soar meio mórbido, meio doentio, mas está entre as melhores maneiras de se conseguir rapidamente grandes quantidades de couro das maiores criaturas da ilha. Como diz no dossiê, é possível encontrar esses extintos felinos bem facilmente nas montanhas, seja no pé ou no cume dela, ou seja, o topo. Também em áreas geladas, e é claro, áreas pouco arborizadas, como a Ilha dos Carnívoros, ou na Tunda. Por isso, se você não tem como se defender deles, é melhor evitar essas áreas, até que você possa dar um jeito nesses grandes felinos. Não que eles sejam um desafio enorme, mas você pode se complicar caso você cruze com um grupo de três indivíduos. Geralmente, andam em dupla, um macho e uma fêmea, ou dois machos. Mas já cheguei a ver um grupo com cinco dentes de sabre. As áreas de spawn deles podem também ser bem perigosas. Por isso, mesmo que você vença sozinho um grupo de cinco, seis dentes de sabre, continue alerta, pois os arredores são tão perigosos quanto estes mamíferos. podendo encontrar alossauros, e anodontes, tiranossauros, e até o quentrossauro. Por isso, sempre ande atento e preparado caso queira caçar um destes. Bom, então como pegar um destes? Para falar a verdade, se você avistar um vagão sozinho, será bem fácil. Uma vez que você leva em consideração dois pontos. Primeiro, a bolhadeira, que é bem efetiva a nele. E o segundo, o dano da cabeça dele, que é multiplicado por três. Tendo isso em mente, vamos à estratégia. Mantenha a distância e prenda-o com uma bolhadeira. Em seguida, use flechas na cabeça dele, e rapidamente ele vai ficar inconsciente. Agora, caso você ache um entre um grupo de outros tigres, use uma Argentavis para separá-lo dos demais indivíduos. E repita o processo mostrado anteriormente. Bem simples, não é? Agora, considerando que você tem uma armadura forte e o seu personagem já não é mais um holoide, você pode muito bem atacar flechas tranquilizantes direto na cabeça dele, sem usar a bolhadeira. Mas para isso, tenha certeza de que seu personagem e sua armadura vão aguentar o tranco. E é claro, leve em consideração o tempo de recarga do arco, testa ou arco composto ou rifle. Também leve em consideração o local que você está, se é do alto de uma montanha, há uma grande possibilidade de você cair morro abaixo caso tome uma patada do vento de sábio. O que também pode funcionar é estar do alto de uma montanha, a ponto que você conseguir acertá-lo, mas que ele não consiga subir. Mas neste é o menos recomendado, pois quando ele começar a fugir, você terá que ter uma boa mira lá de cima. Caso contrário, terá que descer do lugar onde você está, e isso pode gerar um problema muito grande. Então, não direi que não funciona, pois funciona, e inclusive eu já fiz. Mas posso dizer que já morri por despencar de lá de cima. Ou cair, me ferir, e o tigre voltar e dar apenas um golpe finalizando o serviço. Bom, depois de inconsciente, você terá que dar carne a ele, seja crua ou cozida. Ou ainda, se tiver disponível a ração predileta dele, a ração de ovo de brontossauro, que é composta de um ovo de brontossauro, uma cenoura, um charque de carne, duas merroberries, três fibras, e um pouco da água. E então, teremos a ração pronta para o esmilodonte. E ah, não esqueça que você vai precisar da cela, hein? As celas do dente de sabre podem ser achadas nas cápsulas de suprimentos vermelha, ou sendo feito na mesa de ferreiro. Para fazer a cela, use 290 peças de couro, 155 fibras e 20 línguas de metal. Não é um grande desafio. No entanto, lembre-se que você só pode fazê-la no nível 37. Bem, o próprio dossier diz que ele não é tão rápido quanto o Yuta Raptor. Então, para que ter um dente de sabre? Aí é que está a questão, meu amigo. Nosso carismático, dentes de sabre, pode desempenhar até três funções para você e sua tribo. E a primeira delas, é a que combina melhor com ele, que é a de caçador. Afinal, se trata de um animal que coleta com extrema facilidade alguns recursos de carcaças, como couro, couro peludo, quitina e queratina. Então, para ter um tigre de dentes de sabre caçador, suba o nível dele em dano de combate e estamina. Se você quiser, um pouco em peso também. A segunda opção é como escolta ou suporte. Mesmo não sendo tão rápido quanto o Raptor, ele é bem forte e consegue levar mais peso do que o Raptor. Pode pular sobre rochas com facilidade e tem o dano reduzido em quedas. Ou seja, é um ótimo animal para te acompanhar em caçadas, ou até mesmo te escoltando em viagens de longas distâncias, de uma base para a outra. Para isso, suba o seu nível em peso, velocidade e estamina. E o terceiro é gladiador, uma vez que ele consegue deferir golpes muito rapidamente, dando um certo trabalho para outros animais muito maiores. Sem falar que, se comparado a criaturas do mesmo porte, ter um esquadrão de dentes de sabre pode se tornar a melhor coisa para lidar com convidados indesejados perto de sua base, como outros sobreviventes, animais de grande porte e até mesmo alfa-raptores. Por isso, aumente o nível do seu esquadrão de tigres em dano de combate, saúde, estamina e se puder um pouco em velocidade. Então, você terá um grupo específico de combate a corpos estranhos perto do seu acampamento. Agora, antes de irmos para as curiosidades e que você me pergunte qual é o melhor, Yuta Raptores ou Tigre Dente de Sabre? Olha, jovens, primeiro de tudo, os dois são bons. Os raptores são muito mais rápidos e os tigres carregam mais peso e ambos têm uma base muito boa de dano de combate. Então, eu digo para vocês que eu uso os dois. Quem me conhece sabe que também uso hienas e lobos. No entanto, tenho preferência para os raptores, pois os meus raptores são mais fortes do que meus tigres. No entanto, se sua base for na Redwood ou na neve ou nas montanhas, use tigres. Se sua base for na praia, tundra, florestas ou campos abertos, use raptores. E se for em pântanos, use barionics. Entende? Os tigres vão se dar muito melhor em montanhas, já os raptores muito melhor em campos abertos. Agora vamos para as curiosidades deste felino tão querido por nós. O Dente de Sabre foi a primeira criatura do Arca a passar pelo processo de remodelagem. E cá entre nós, foi uma remodelagem muito bem-vinda. Antes de ser remodelado, o Dente de Sabre não coletava tanta quitina, nem queratina, nem couro. E também não tinha o dano reduzido por causa de suas quedas. Tudo isso veio na sua remodelagem, como habilidade nova para ele. Os Dentes de Sabre no jogo, tem características bem semelhantes com grandes felinos modernos, como tigres, leopardos e onças. Principalmente se olharmos o rabo longo dele, quando na verdade, o rabo dos Dentes de Sabre eram curtos, tal como rabos de linces. Eles ainda têm mais características, de tigres e até mesmo de neões, como jubas e listras. Apesar de ser chamado por muitos de nós como Tigre Dente de Sabre, o Smilodonte não tem parentesco algum com o tigre. Pois apesar de ambos serem felinos, os Smilodontes são da subfamília dos Macairodontes, na qual todas as espécies que compõem essa subfamília, tribo e gênero, estão extintas. Havia mais de uma espécie de Smilodonte, e entre elas estava a maior espécie de todas, que inclusive viveu no Brasil, o Smilodon Populator, ou Populator, que segundo estudiosos, seu porte era maior do que leões africanos, e comparado ao tigre, o segundo maior felino atualmente, que só perde para o ligre, que é o cruzamento de um leão com uma tigresa. Estudiosos afirmam que para poder usar seus dentes de sabre, o Smilodonte era capaz de abrir a sua boca em 120 graus. É louco, cara! Por causa da forte influência cultural, o tigre dentes de sabre é o segundo animal pré-histórico mais reconhecido por pessoas, seja por foto, desenho, filmes, e ele pede apenas para o Tiranossauro Rex, e fica na frente do Raptor. E é isso, meus amigos! Agradeço a vocês que aguardaram o Arquidex com muita paciência e carinho, e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e ainda não se inscreveu, se inscreva, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um Arquidex. Muito obrigado!